O limite de crescer é a nossa coragem. O que a gente pleiteava em conquistar, praticamente, o que sonhava lá atrás, conseguimos. Uma máquina passou por cima, foi mandado catar pedra. O prazer está quase, eu vejo assim, trabalhar com os irmãos e depois plantar cana. Não é só uma coisa minha, eu sinto dos outros também. Nós tivemos que se unir, porque eu fico sem meu pai, eu era criança, o Mário que era mais 18 ou 19 anos, então houve uma necessidade de se unir para vencer. Porque o cultivar, ele nasceu muito pautado numa ideia de compartilhar o melhor da escala da Raizen com os fornecedores de cana. Começou com um pool de compras, então a ideia era pegar a nossa escala para comprar em sumo, com preços mais competitivos e levar esse benefício também para os fornecedores. Mas com o passar do tempo, a liderança do programa foi entendendo que lá precisava ter outro viés, a gente precisava transformar o cultivar em uma oferta de valor, da Raizen para os fornecedores. E até depois a gente descobriu que não para os fornecedores, mas com os fornecedores. A gente tinha aquela vida operacional, né? Um cuidava de uma coisa, outro cuidava de outra, então a gente era uma produção familiar, né? O Mário cuidava de um negócio, o Reinaldo do outro, o Waldemar outro, o César, o Toninho, então cada um, mas era em cima do trator, em cima do caminhão. E nós éramos fornecedores da Porto Feliz, isso é uma coisa assim que quando fechou a usina de Porto Feliz, isso marcou muito para nós. E até a gente tinha outras opções de fornecer cana para outras usinas, mas eu não queria perder o ponto. Daí mudou, porque o que a gente queria, que era crescimento, não tinha. Você tinha trabalho, esforço, mas você cumpria o combinado. Quando a Cozã assumiu a Jafar, veio outra mentalidade. A Cozã mostra crescimento, ela cresce e quer que todo mundo cresce. E ali, aqueles problemas que nós tínhamos, deixou de existir. O crescimento estava aí, vai, vai, vai tanto se quiser. Em 2012, se eu não me engano, lançaram o projeto Cultivar. Já foi uma outra, é, sinal de parceria, né? Que eles se preocupavam com a compra, que a gente fizesse uma compra bem feita. O intuito da Cultivar, eu vi isso aí, que eles se preocupavam de se comprar do melhor jeito. Passava, porque eles deixavam bem claro que eles compravam o volume para eles. E nesse volume a gente participasse, né? E foi, depois apareceu outras ferramentas também que a gente utilizou, que ajudou muito, né? E mais para frente, surgiu o Elo. E sempre comento com a Marília, assim, que o Elo, ele não veio ensinar que a gente não sabia trabalhar. Mas ele veio dar uma direção, dar uma, como se diz, uma arrumada, uma régua na gente, para ver o que a gente está fazendo. Na prática, eu acho que todo mundo quer segurança. A gente fala tanto de segurança no campo, segurança nas nossas operações, mas, para mim, os nossos programas de oferta de valor, o Jornada Cultivar e o Elos, eles são uma segurança para o produtor. O Jornada Cultivar é a segurança de que ele vai ter as melhores práticas técnicas, agronômicas, as melhores parcerias comerciais, enfim, é a segurança de estar bem servido ali do lado de um parceiro de confiança. Enquanto isso, o programa Elos é a segurança do produtor estar sendo atendido pelos melhores gestores, pelos melhores consultores que dominam muito sobre os temas socioambientais e dão a segurança para o produtor poder contratar, poder fazer a operação dele bem feita. Isso é essencial para que a gente possa continuar crescendo numa cultura que todo mundo sempre compara com soja, que a soja é super tecnificada e a cana ainda não. Eu acho que o Jornada Cultivar e o Elos são essenciais para que a gente consiga, cada vez mais, junto com essa rede de relacionamento, junto com esse ecossistema que é o Cultivar, que são os produtores, as empresas parceiras, a Raiz, a Impulse, Inovação, Startup, como é que juntos a gente pode pensar formas mais rentáveis, sustentáveis de crescer, pensando não só entregar nossos desafios de hoje, mas os nossos desafios do futuro que não param de crescer. É legal porque quando a gente está no campo, até como Jornada Cultivar, a gente fala muito do processo de sucessão. E só estando dentro do processo de sucessão a gente consegue entender o quão complexo ele é e o quão difícil e bonito também é o processo de sucessão. Eu recebi esse convite pelo meu irmão, pelos meus tios, a partir do momento que meu pai faleceu. A gente também abraçou um pouquinho esse compromisso que a gente precisa começar a se envolver. Então, o porquê de deixar para depois? O meu irmão colocou, né? A gente tem você na família e eu acho que você é uma pessoa preparada para isso e eu também tenho esse compromisso que eu vou conseguir colocar em prática nesses meus nove anos que eu tenho de carreira aí na parte de saúde ocupacional. É importante, é importante que você está vendo o parceiro do outro lado se preocupar com o negócio da gente. Isso aí é muito importante porque voltando no passado, eu achava que a geração cana parava em nós. Todo mundo para a faculdade, estudando, para cá, para em nós. E daí veio essa geração nova aí. Se você já conhece esse timinho aí, que está chegando, não vai parar aqui não. Ah, uma grande satisfação, né? A família evoluiu, todo mundo construiu alguma coisa, todo mundo melhorou de vida, né? Naquela vida que a gente tinha antigamente, bem sofrida em sítio, né? Onde estão hoje a gente olha isso aí com alegria, né? Com vitória, com satisfação mesmo. Com satisfação, porque tudo correu bem, né? E eu vejo assim, como eu comentei com você, a família, a nossa família é uma coisa assim, até muito importante. E eu vejo os irmãos assim, que um cuida do outro, né? É difícil não fazer amizade nesse meio. Os produtores são muito acolhedores, eles te trazem para perto das famílias. Então isso é muito legal. Hoje eu posso dizer que eu tenho vários amigos nesse meio e isso me faz bastante feliz. Eu acho que o Jornada Cultivar e o Elos, né, junto com todo esse ecossistema e com essa rede, é ser uma grande alavanca para levar os produtores de cana a raizem, os nossos parceiros, para um futuro melhor. Um futuro mais justo, um futuro mais sustentável, um futuro onde todo mundo cresça, respeite as diferenças. Quando a gente vê os resultados e a gente vê todo mundo bem e todo mundo crescendo e todo mundo feliz, é uma sensação de dever cumprido, sabe? Elos e Cultivar é um relacionamento de conquistas e ao longo da jornada todos se tornam amigos e cúmplices. Afinal, somos instantes feitos de agora e na raizem o futuro é agora.